O Iaia, Iaia, O Iaia, minha preta não sabe o que eu sei O que vi nos lugares onde andei Quando eu contar, quando eu contar, Iaia, você vai se palmar Quando eu contar, Iaia, você vai se palmar Vi um tipo diferente assaltando a gente que é trabalhador Morando no morro muito perigoso, no tal de caveira comando vapor Foi aí que o tal garoto, coitado do broto, encontrou com caveira Tomou no sacode, caiu na ladeira Iaia, minha preta morreu de bobeira O Iaiaia, minha preta não sabe o que eu sei E nem o que eu vi O que vi nos lugares onde andei Falei quando eu contar Quando eu contar, Iaia, você vai se palmar Falei quando eu contar Quando eu contar, Iaia, você vai se palmar Tem um pulo na cidade, Iaia, minha preta, se eu sei não iria Só vi sacanagem, só vi covardia, nem sei como pode alguém lá viver Quando vi o salário pro pobre, operado e sustento a família Fiquei assustado, Iaiaia, minha filha Falei quando eu contar, Iaiaia, você vai se palmar Tem um pulo na macumba, fui sabendo aqui zumba Bolei na demanda, caltei pra caluga, baixei no Moamba Saravei a banda, meu corpo fechei Iaiaia, o pistão de setinho, leitei para o santo, raspei, gatulei Me deixa de lado como excomungado, eu tô abençoado, eu tô dentro da lei Oh, Iaiaia, minha preta não sabe o que eu sei E nem o que eu vi Quando eu contar, Iaiaia, você vai se palmar Falei quando eu contar, Iaiaia, você vai se palmar Falei quando eu contar, Iaiaia, você vai se palmar